E aí, negão? Olá! Está bonzinho? Rapaz, eu estou achando bom, achei um bom e ruim, não? Por quê? Eu estou realizadinho aqui! Está o quê? Realizadinho! Espera aí, espera! Tu está o quê, Tiringa? Realizadinho! Com o que eu vi aqui essa noite! O quê? O que é isso? Realizado? Realizado assombrado, porque aqui... Ah! Aterrorizado! Eu sei lá, com um babão a caramba... Realizado mesmo! E o quê? O que eu vi aqui essa noite... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí! Tu vai contar a história? Hã? Tu vai contar a história? Se você... Se você quiser saber do que passou essa noite aqui... Hã? Do trupé que houve aqui essa noite... Se você quiser saber... Agora eu vou lhe dizer a você! Não, espera aí, tu vai contar a história? Vou contar! Vou contar! Então, espera aí, que eu vou pegar a melancia, porque... Quando tu começa a contar a história, eu já sei! Eu estava aqui essa noite... Hã? Eu estava aqui essa noite, porque eu gosto de ajeitar... Dá uma molhada aí de noite... Hã? Porque molhando a noite... Sei! Realmente é melhor molhar... Aí... Aí a... A lavoura agradece mais a... A molhação! Verdade! Aí eu estava molhando aí... Hã? Aí... Entrei aqui dentro... Com modo de pegar... Tomar um copo d'água... Voltei... Quando eu voltei, meu amigo... Fiquei por aqui e vim... Fiquei por aqui e vim... Fiquei por aqui... Hã? E aquele... Aquele trupé... Com um... Com aquele doadeiro no mundo... Com um cão... Com um cão... Com um cão... Que porra é isso? E preparava uma preparaçãozinha... Com quem queria... Eu digo... Meu Deus... Será que é dilúvio? Meu amigo... Continuei fazendo o serviço ali... Hã? Mas você pode me acreditar... Conta... Conta olhando para ali... Não... Eu vou lhe dizer a você... Eu vou lhe dizer a você... O que eu vi agora... Eu vou lhe dizer... Tem um peste do morador aqui... Que... Essa peste aí... Eu vou mandar a senhora... Por que? Não serve de nada não... Eu gritei por esse homem para morrer... E caminhei com esse bicho aqui... Aí escuto o resultado... Pronto... Aí... Lá vem... Lá vem... Ó bicho... E eu procurando para um lado... Procurando para o outro... Ó bicho... Ele vinha diretamente... Com quem queria... Vinha com o negócio... Para soltar em minha cabeça... Ele ia lascar comigo... E ia roubar com ele... Mas era o que? Era o que? E eu sei lá que boba... Era um bicho... Quatro oi... Quatro zoião... Deixo também... Maior do que o zoi desse carro aí... Maior do que o farol do carro ali... Puxa... Maior... Agora... Desse tamanho... Bicho... Que eu procurava para um canto para outro... Um canto para outro... E o cachorro ia lá... E vinha cá... A sorte foi que o cachorro... Não deu sinal... O cachorro olhou assim... Quando o cachorro olhou... Eu digo... Que eu olhei... Lá vinha ele de lá para cá... Agora um bicho desse tamanho... Que tamanho? Desse tamanho... Desse tamanhinho... Era... Era um arrombado de grande... O zoião... Puxa... Aquele zoião abuticado... É... Tinha oi de toda qualidade... Não... Bota... Tá... A gente está dizendo... Mas você... Você se defenda... De você não pegar uma empeletada... Que eu peguei aqui... Que eu caminhei com ele... Foi na roçadeira aqui padre... E tem uma coisa... Hã... Muntei para lascar... E ele cirmado... E o cachorro... O cachorro pulava... O cachorro deu pulo aqui... Mais de cinco metros... Hã... Para pegar... É um pique... É uma onça... Hã... É uma onça... Não... Tá... Homem... O cachorro deu pulo... Ele pulou... Com mais de cinco metros... Quando ele perdia o pulo aqui... Ele sentava no quarto do cachorro... E meiaçamos com o cachorro... O cachorro veio... E meiaçamos com o cachorro... Eu pulei em cima do cachorro... Sortei a... A foice nele... Agora eu mudei para pegar no titelo dele... Hã... Mas ele defendeu aqui... Mas pegou no... O fato dele que... Eu vi um capuz de fumaça... E aquele fedor... O fedor... O fedor... O fedor de... O fedor de... Água velha pula... Água pula... E desab... E ele ficou lá por aqui... E ele saltou... Saltou... Toto... 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 Eu digo... Vai cair dentro da água... Oxe... O miserável sacubou sair... E dizer... Toto no meio do mundo... Agora tem uma coisa... Não ficou nada quieto aqui... Os pavôs só passaram falar... Os guisneros não ficou... No... Coisa... Arara... Os pirarucu aqui... Hã... Se você pensar que tem mais nenhum pirarucu aqui... Você está enganado... Pula... Salve... Vá... Ele... Caindo... Arrancando daí de dentro... Caindo... E ele fazendo roda aí dentro... Fazendo roda aí dentro... Fazendo roda aqui... Aí dentro do trânsito... Era o que? Era um gavião? Era o que? Gavião cheio... Sei lá que bagulho... Caiu naquele ali... Era uma pantalma... Ia dargando... Pantalma... Pantalma... Que lhe diga a vocês... Daquele tipo ali... Eu nunca vi não... E tu está dizendo que os pirarucu pulou daqui... Pulou daí de dentro... Isso era... Pulou... Aí vinha lá dentro da água... Aí eu digo... Lá para o outro lado... Tu está falando isso... Pela da puta... No mínimo é porque tu comeu meus peixes... Eu? Mas... Será que eu pegasse um peixe aí... Eu ia te negar que eu peguei um peixe... Eu não negava não... Porra... Eu estou dizendo... Fazendo roda... Conta e cinco que aconteceu... Você só sabe... Se você estivesse aqui... Para você ter visto... Eu vou lhe dizer a você... Eu sofri aqui... Agora... Eu caminhei com ele na foice... Aí foi virado uma boba serena... Eu mais esse cachorro... Agora esse cachorro... Eu dava mais de cinco metros... De altura... Mais de cinco metros... Ele pulava ali... E como foi que tu falou... Que tu pulou em cima do cachorro... Quando eu... Ele desceu... Eu... Me arredei aqui... Pular da mangueira... Do pé de mangueira... Que eu digo... Eu vou me defender... Para eu ver o que... O que é né... Ah... Ele lascou-se em cima da mangueira... Que o pão da queda está cargado... Da mangueira... Arrastou do chão... Aí foi... Eu vi a pancada... Do primeiro pilar... O primeiro peixe... Pulou lá... Aí quando... O cachorro se sentou... Partiu aqui... Eu digo... Para aí... Quando eu disse... Para aí... O cachorro parou aqui... Eu pulei em cima do cachorro... Eu soltei a fonte nele aqui... Claro... Eu botei para pegar no titelo dele... Mas... Pegou no busto dele... Que ele saiu torto... Eu acho que... Agora eu tenho a fonte... O butoque de oito dele... É besta mãe... É besta mãe... É besta mãe... Então nesse caso... Só para que eu... Deixa eu ver se eu entendi... Era uma pantarma... Que veio aqui para te pegar... Ela veio para me pegar... Ela veio para me pegar... Ela veio para me pegar... Aqui tem uma coisa ao contrário... Aqui para meu lado... Que eu vou lhe dizer a você... E ela... Do jeito que ela veio... Hã... Se eu não tivesse... Se eu não tivesse mais o cachorro ali... E eu tivesse prevenido para a foice... Ela... Ela tinha... Ou ela tinha me pegado... E subiu de mundo afora... Hã... Ou então... Hã... Ela tinha me matado aí... Agora deixa eu te falar uma coisa... Então ela ficou com medo e foi embora... Ou senão... Ela ficou com medo não... Foi só da cadeia dela que se descalou... Agora vem cá... Foi ela que ficou com medo... Não foi tu não... Hã... Não foi tu que ficou com medo não... Eu tive medo... Eu tive um arreçoiozinho mesmo... Porque eu não vou dizer a você que não tinha... Hã... Agora tem uma coisa... Ela foi que teve... Porque tem uma coisa... A foiceada que eu dei nela... E eu estou esperando... A foice está ali... Já está ali em cima direto... Hã... Se eu passar eu sair daqui... Daqui de onde eu estou... Para ali... E depois eu só saio com ela... Porque eu estou esperando que ela possa voltar de novo... Agora eu contei... Eu contei... Ontem foi domingo... E hoje é segunda... Certo... É o dia apropriado para contar... É domingo de segunda... E sexta-feira... Ah... Então isso aí foi ontem... Foi essa noite... Foi essa noite... E ela saiu com medo de tudo... Não correu não foi? Ela correu... Eu achei ela correu... Eu achei ela não... Eu achei eu não fiquei... Eu fiquei... Procurando... Gritei ela... Eu digo... Volta a miserável... E ela saiu... Tosta... 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 Eu já vi... Foi o ronco dela em cima... Agora tem uma coisa... Um fumaceiro... Agora a forçada que ela levou foi grande... Viu... Ela levou uma bicarada de roçadeira... Ela levou grande... Porque eu botei... Se tivesse pegado o titelo dela... Ela tinha se arrombado todinha... Na hora... Mas pegou foi no bico... Não sabe quantas histórias... Porque eu não vi... Ninguém viu... Rapaz... Você venha para aqui... Que você vai ver... Você venha para aqui... Que aconteça... Do que aconteceu comigo... Que ai você vai ver... E tem uma coisa que eu vou dizer... Olha e olha... Que se você passar por o que eu passei essa noite aqui... O medo que você vai ter é tão grande... Que você vai cagar até o fato... E tu não teve medo de mim? Eu não... Eu tive medo... Eu tive medo... Eu tive um sobrosozinho... Mas... Depois que eu esquentei o sangue não... Eu diga ai não... Eu diga que está sem jeito... Gritei por um miserável daquele morador ali... Até morrer... E a peça do meu... Nem se buriu... Isso é jeito... Isso é um outro... Se fosse duas pessoas... Não ia pegar... E eu já estava com o cordão de São Francisco ali... Que se eu pegasse ela... Eu ia amarrar ela... Com o cordão de São Francisco... Que ia amarra... Agora... Eu... Eu amarro... Eu amarro... Amarrava ela com o cordão de São Francisco... E botava ela num pau ali... Corajoso do jeito que tu agora lascou... Agora... Porque eu tenho uma coisa padre... Eu sou eu... Eu sou eu encassiando... Encassiou... Bota para lascar... Eu boto para arrombar... Boto... E tu pegava mesmo... Eu... Pegava as mãos... Mas eu pegava... Agora eu sozinho... Eu sozinho... Essa... A babóica desse morador... Isso é enchenta... Amor... Tu é doido... Agora eu vou lhe dizer a você... A situação não foi boa não... Não foi boa não... E tu dormiu a noite depois? Não... Dormiu o que? Passei a noite sentado aqui... O cachorro assombado... Pavão gritava... Guiné gritava... Não dormiu... Não ficou uma galinha no puleiro... Tu não dormiu foi com medo... Fela puta... Com medo... Fiquei ligado... Eu disse que ela vai voltar... Mas ela voltou mais uma festa... E se ela voltasse? Eu entrava com ela na fonte de novo... Poxa... Eu já estava prevenido... Tu entrava ela para debaixar... Poxa... Eu já tinha dado de comer o cachorro... O cachorro já estava com o buchete virado na testa... Eu disse... Não... Agora eu vou pegar ela... E eu com o cordão do São Francisco... Eu ia amarrar ela... Agora eu ia dar uma pinza nela amarrada... O que é o cordão do São Francisco? O cordão do São Francisco é um cordão... Não deixe sua mãe dentro... Você pode amarrar... Porque se for... Uma pantalma... Ela não se sofre... Ela fica ali... Incuidinha ali... E o cabafico descobre toda a safadeza dela... Se for botija... Ela entrega logo... Se... Se for ela... Fazendo espírito ruim... Fazendo... Fazendo... É... Mas... Eu vou... Mas eu pego ela... Eu estou pastorando... Estou ligado... Foi ontem... Ontem foi domingo... Ah... Vou esperar ela... Se não aparecer daqui para domingo... Para daqui para... Passado... Domingo ela vem... Pode ela vir de novo... Se ela não morrer... Aí... Aí ela vai se lascar... E pantalma... Morre? Eu acho que morre... Morre a deserta... Deve morrer... Morre... A foiçada que tu deu nela... A foiçada que eu dei nela... Eu vou dizer a você... Ah... Agora... A pena que eu tenho... Que não ficou um pirado com ele... Oh... Oh... Olha os Bentivis ali... Aí eu falei para os Bentivis... Bentivis... Tiringa está mentindo... Aí ele falou... Bem que eu vi... Bem que eu vi... O seu negócio é esse aí... Olha... Não adianta o Cabo contar uma história a você... Porque você... Todo negócio é mentira... 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 Que porra de mentira... Tem necessidade do Cabo mentira... Essa história é verdadeira? Essa daí você bate uma bala para o inferno... E pode vir para aqui domingo de noite... Que você acaba fazendo uma história dele... Tiringa... É porque só veio uma pessoa... É... O que é? O que é? O que é? O que é? Só veio... Ela só apresenta uma pessoa... Mas... Do jeito que ela vai vir... Com... Com maçãs por as costas aqui... Tem ferro de engomar... É... Qualquer um que estiver aqui... Vai ver ela também... Com maçãs por as costas... É... Oh... Tu é doido... Ô Tiringa... Nós estamos em dois mil e vinte já... Século vinte e um... Não cabe mais essas mentiraiadas... O povo não acredita mais não... Ah meu amigo... É... Que tiver mentindo... Eu não estou mentindo não... Estou dizendo a você... E você... Eu quero que você veja ela... Se os dois dela não for maior do que o farol de escarraia... Eu... Eu morro agora... É besta mano... O chapéu do... É vermelho... É... Mas isso é o medo que faz ficar meando... É bom... É bom... Eu vi que tem de cortadinha... Que ela... Um vento... Que parecia um picolé... Poxa... Não estou dizendo a você... Parecia que estava no outro mundo... Poxa... Tu é doido... Aquilo ali não é coisa certa não... Eu posso botar esse... Eu posso botar esse vídeo... Pode botar... Pode botar em canal... Pode botar até na casa da conta... Você lembra que isso aí é uma pura verdade... Que eu estou falando... E se... Vem a partir para ele ver... Para ele ver o que eu vi essa noite aqui... Deixa eu ver se ele é bom... E o morador ali... Aquele filho já é capaz dele ter visto... Agora ele é assandado também... Que o meu não veio... Agora... Agora barroa velho não... Esse cachorro velho é para se lascar... Eu estou no meio desse cachorro... Eu estou mais dez homens... É mesmo... Oxa... Tu é doido... Então vamos fazer o seguinte... Eu vou parar esse vídeo por aqui... Para não ficar muito grande... Vamos aproveitar... E o que você tem para falar para o pessoal aí... Que a gente agora também mudou o nome do canal... Que agora é comédia selvagem... Começou com essas comédias... Essas mentiras aqui... Que é tudo comédia... Isso é uma comédia... Não... Comédia não... Eu estou falando a verdade... Aí se você botou isso aí... O nome do canal... Comédia... Você querendo censurar... Que eu estou falando mentira... Você é muito errado... O mentiroso... Quem vai ficar para o mentiroso... É você... Porque eu não minto... Eu falo a verdade... Agora... A verdade é necessária... Eu falo ela em qualquer canto... Porque em qualquer canto... É por causa da verdade... E o que o povo tem que fazer... É só se inscreverem... Minha gente... Darem o like... Se inscreverem... E metam o dedo... Metam o dedo... Bota para arrombar... Eu quero ver... É... É o Brasil Comédia... Aplaudir mesmo... Botar para lascar... Que é pouco... Acaba ver... Que... Somos nós... E somos nós aqui... E ali... E amanhã... Somos nós de novo... Então é isso aí galera... A gente está iniciando esse novo ano aqui... Pretendemos... Pretendemos mandar muitos vídeos bons... Com qualidade... É... Qualidade eu não vou falar bem isso... Porque o nosso trabalho é assim... Meio que... Não improviso... Então é o nosso celular aí... É o celular que eu uso... O áudio talvez saia um pouco ruim... Mas a gente vai procurar... Fazer cada vez mais vídeo legal para vocês... Contamos com o apoio de vocês... Dando o like... Se inscrevendo... Comenta lá... Deixa seu comentário... Porque isso aí fortalece muito o nosso trabalho... A gente depende muito do likezinho... Não só assista não... Além de assistir... Dá o like... Colabora com a gente... Para que a gente... Tenha também o nosso... Entusiasmo... De cada vez... Procurar fazer umas matérias melhores... E a gente vai procurar fazer... De todas as formas para vocês... Valeu? Obrigado... Fiquem todos na paz... E um feliz 2020... Tamo junto... Valeu, turma boa...